Se imagine num lugar totalmente desconhecido, fora da sua realidade, da sua cultura, crenças, costumes. O medo talvez tome conta de você e te faça ficar parado. Mas o instinto de descobrir o novo, a curiosidade natural do ser humano, sobrepuja o medo e te faz querer mergulhar no desconhecido, descobrir, se aventurar. E é ai que sua vida começa. Música 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 A vida é como dirigir numa longa estrada. Fique atento às oportunidades no caminho. Não seja o passageiro, tome a direção, seja a mudança. Música Música Descubra. Música Inspire-se. Música Viaje mais. Música Ai meu Deus. Música 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 A CIDADE NO BRASIL